A gente vai estar dando polígono na aba deforme. A polígono, como você viu, foi a aba de manipulação e alteração com relação a vértices, arestas e faces. A deforme, ela o faz mais relacionado ao modelo, a malha como um todo, ou seja, a forma como um todo. Aqui, a polígono foi mais gestionada a partes do mesh, ou seja, do polígono, incluindo vértices, arestas e faces, como havíamos comentado. Porém, a deforme não. A deforme já vai relacionada a forma como um todo. Ela faz operações de torção, envergadura, desposicionamento, linear, entre outras, que a gente vai ver uma a uma. Vamos começar, primeiramente, para que você tenha o seguinte, quanto mais segmentos tiver um modelo 3D, mais será natural qualquer aplicação que eu venho fazer com relação a deformação da malha. Então, por exemplo, vamos criar aqui um polígono. Então, vamos vir aqui. Selecionei o cubo, vou aqui deforme. Deixa eu dar um zoom no cubo, para que vocês consigam manter aí uma visualização melhor. Porém, quero de cara que vocês já entendam o seguinte. Eu vou, deixa eu vir aqui, ó. Dar um zoom nele. É só dar ESC, tá? Se eu colocar uma visualização melhor, vocês vão ver que ele tem o quê? Poucos segmentos, né? Eu vou conseguir aplicar ao deformador? Sim. Porém, ele não terá um efeito natural. Quer ver? Em vez de falar, vou mostrar. Ó, estou aplicando aqui o de torção. Já está aplicado, tá? Já está aplicado. E você vê que ele mudou a coloração para verde. Ok. E aí, eu escolho o eixo que eu vou torcer. Esse é o eixo XYZ. Eu vou deixar X por hora. E vou escolher aqui, com base no eixo, agora aqui 90. Deixa eu jogar aqui a visualização melhor de forma, para que a gente consiga entender o que ele vai estar a fazer. Ó, o string. Que é o nível de torção. Olha só. Eu jogo 90 graus. Aqui é em graus, né? Eu estou escolhendo o eixo XYZ. Deixa eu mudar para Y. Olha só. Vou mudar para Z. Olha só. Tá bom? Então, eu escolho o ângulo que eu quero mudar. Ó, aqui eu já não percebo tanto, né? Vou dar um mask aqui. Quase nem dá para perceber que eu coloco uma torção se eu não coloco um eixo. Por quê? Porque eu tenho poucos segmentos, né? Olha só. Deixa aqui um eixo frame para que vocês vejam. Tirar o Groot aqui. Pronto, ó. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui o hollow off tem a ver com, olha só, o grau de envergadura. O grau de torção. E aqui a intensidade da envergadura. Intensidade da torção, ok? Bem. E aqui o pivô é com relação justamente ao ponto pivô de torção. Deixa ele agilirado para você conseguir fazer a torção. Agora eu vou dar um porinho no box. Ó. Fui no box. É um polígono. Tá com um polígono. Eu vou colocar ele como forma, mesh. E olha só. De cara ele agilirou com quatro segmentos. Subdivisões, né? Aqui eu posso aumentar ou diminuir. Se eu deixar um, ele volta praticamente a ser como era antes. Mantendo, porém, a natureza de, não de polígono, mas de forma, né? De mesh. Ou seja, de malha editável. Ó. Praticamente matou, né? O elemento, o objeto. Agora eu vou colocar, por exemplo, cinco, cinco e cinco, ok? E vamos ver como é que fica com a deformação. E quando as vezes aqui, ó, twister. Como eu tenho mais segmentos, olha só o que ocorreu aqui, ó. Mas é uma deformação mais natural da malha. Olha só. Mas eu posso mudar também, para Numbers or Builder. E aí, quando você vai aplicar, só aplica no módulo de edição, esse tipo de deformador, não. Você aplica no módulo de forma mesmo, né? Ou seja, de polígono, né? Seleciona como um todo. Aí, assim, você vem aqui, olha só, e pega o gráfico. Clica duas vezes, ó. Aí você vê, sim, a aplicação de justificador. Qualquer coisa, eu mudo o eixo. Todos esses pontos aqui, são pontos, olha só. Que eu posso estar alterando a forma. Vamos fazer com outro elemento, como por exemplo, o cilindro. Então, ó, vou vir aqui, poligon, opa, create, né? Aí, o tubo, né? Tinha falado de cilindro, mas é o tubo. Aí, tudo bem, você vê que ele tem poucos segmentos, né? Eu tô aqui nesse módulo de visualização, não precisa nem... Aí, você vai ver que ele tem poucos segmentos. Vou botar, clica aqui, ó, em deform, ó, o twist, é de torção. Já tá aplicado. Tanto que você vê aqui no bi-pilagráfico, né? É só, tá aplicadinho e tudo perfeito. Fazer aqui a torção. Clicou aqui no tubo. Vou mudar de primitivo avopólio. Volto aqui pro twister. Aqui o grau de abrangência. Ah, só aconteceu. Deixa eu botar aqui no visualização comum, né? Ó, torção total. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Da ESC, né? Como eu tô segurando a tecla OUT, o botãozinho do mouse, consigo tá aí girando tranquilamente. Olha só. Praticamente virou um vaso, né? O que é, no caso, um tubo, virou um vaso. E a gente tem que fechar um dos lados, né? Você já sabe disso. Só que, pra ficar mais natural, se é legal, é aplicar, por exemplo, o modificador com um smooth, pra suavizar, né? Não é aumentar o número de segmentos. Simplesmente isso. Vem aqui em tubo. Ah, vale lembrar que eu posso aumentar o diâmetro, né? Olha só. Ou de cima ou de baixo. Inclusive com ponto decimal. Ó, por exemplo, eu vou jogar aqui 0.5. Olha só, que legal. A altura. O eixo. Ponto pivô. E aí muda a forma, né? Ó, tá com um poligon primitivo. Como fica. Tá triangularizado. Podia ser em linha, que é row. Coluna. Ou linha e coluna. Quadricular, né? Mas, quando você for pra games, é pluralização, no caso. Então, é trialless. Alternativo. Trangos alternativos. Ó, tá com um primitivo. NURBS. Olha só. Olha só. Aquilo que eu falei pra vocês. NURBS, ele usa menos segmentos, porém, o resultado é muito mais suave. O resultado é natural. O resultado é realmente bastante satisfatório. Ó, se você vem aqui, ó. Um tubo. Você pode pegar e, por exemplo, vai deixar igual. Olha só que eu fiz. Ou inverter. Enfim, você decide. Ok? E mudar o eixo também, se o quiser. Olha só. Vai fazer até simulação de tudo, olha. É bem mais... NURBS, NURBS é aquela coisa. É poucos segmentos, porém, você tem aí um resultado até... É um resultado mais natural. Um resultado aí, como se fosse algo orgânico, né? Ó. Mesma quantidade de segmentos, que se fosse uma primitiva, porém, é totalmente suavizado. Ó, eu jogo aqui em Primitives, né? Que é a primitiva. Ó, como é que fica. Aqui tem poucos segmentos, né? Polygon. Ó. Tem mais segmentos. É aquela coisa meio facilitada, né? É aquela coisa normal, natural, né? Veja. Aí, agora, NURBS, tudo se resolve. Tá ok? Então, vamos continuar a ver isso na próxima aula. Ela está trabalhando com os multiplicadores aqui, com os deformadores na realidade, tá bom? Enquanto isso, faça você seus próprios testes, usando formas diferentes, né? Você tem aqui, ó. Tem esfera, o cubo, o tubo, etc. E tal. A gente vai continuar na próxima aula.